E hoje vamos receber ela, que faz sucesso desde o parto, uma veterana da TV com 12 anos de carreira e apenas 15 anos de idade, apresentadora, atriz, cantora, escritora e a única celebridade que Silvio Santos sabe quem é. Vem pra cá, Maísa! Linda! Maravilhosa, Maísa! Oi! Maísa, seja bem-vinda! Eu tava precisando de uma convidada como você, mais madura, pra eu conseguir conversar e entender o que falam. Maísa, eu acho que você é gênia, você é maravilhosa, eu vou ganhar muito dinheiro com você ainda, espero que seus pais saibam disso. E você faz sucesso desde muito nova. Acho que seu parto até foi transmitido, já dentro do seu útero. Lives! No Instagram da minha mãe. Lives ao vivo, você com placenta, brincando, brincando com uma grande areca. Assim, fazendo degustes. É, degustes. Você comia placentas? Sim, com certeza. Já dizia a Bela Gil que é maravilhoso, você passa na sua cara e rejuvenesce bastante. Gelatina. E você apareceu na TV pela primeira vez em quantos anos? Comecei com 3 anos na TV. Com 3 anos de idade. Como é que foi o convite pra você começar na TV tão nova? Na verdade, eu que fiz o convite pros meus pais. Não foi um convite, foi meio que uma ordem. Mandava junto aos seus pais tão novos. Sim, 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 funcionários. Caramba, amor. Foi assim. Tinha muita gente, né? Muita criança que quer ser isso, quer ser aquilo, quer ser astronauta. Tipo umas profissões impossíveis. É, médico. Pelo amor de Deus, cheio que ia ser médico. Que ganha dinheiro com medicina. E aí, eu queria entrar dentro da TV da minha casa. E ver o Raul Gil e ser uma daquelas crianças que ficava brincando com ele no palco. Só que eu não sabia fazer nada. Eu não sabia cantar, não sabia dançar, não sabia fazer nada. Então, a gente foi despreparado. Eu fui tipo, com qualquer roupa. Foi a coisa mais X do mundo. Mais X. Todas as crianças ensaiadas. E eu cheguei lá. Não lembro nem o que que eu fiz. Falaram que eu não tinha nada pra fazer. Colocaram um CD da Rouge. Eu dancei daquele jeito bem... Bem... Como é que era esse jeitinho, hein, Maísa? Se eu colocar um Rouge como quem não quer nada aqui. Se eu colocar um Rouge como quem não quer nada aqui. Como é que funciona, minha florzinha? Só uma dancinha hoje em dia de Rouge. Era um ragata. A banda tá totalmente demitida. Eu não sei nem o que que eu fiz. E aí, na semana seguinte, eles falaram Ah, a gente gostou dessa doida. Leva ela pro Raul Gil. E eu já tava lá. E você era afim do Raul Gil por quê? Não afim. Obviamente, não afim. Mas você gostava... Não sei, uma beleza, um charme. Tô brincando. Uma beleza... Mas o Raul Gil... Não. Claro. Tá, e você foi pro CBT e começou a trabalhar. Como é que é o seu contato? Como é que foi o seu primeiro contato com o Silvio? Você lembra dele? Aquele senhor que anda... Lembro. Como é que foi? Eu não lembro a roupa que ele tava usando. Mas eu lembro que eu fui... É a mesma muito usando, eu acho. Sempre no microfone... Agora ele tá usando um negócio de patinho na camisa. Então a camisa dele, tipo, por dentro sempre... Não, é o terno. Sempre tem uns patinhos. Aí eu fico olhando assim... Ah, que fofinho, né? A pessoa vai ficando mais velha, vai voltando, né? É. E a criança... Mas faz o quê? Ele faz o quê? É fofo. Aí eu lembro que eles me chamaram... Eu tinha acabado de ser contratada. Ele me chamou pro camarim dele pra ter um primeiro... Uma primeira impressão. Então eu lembro que eu tava exatamente assim, né? Não conseguia encostar o pé no chão. É como eu fico. Até hoje, é. E aí ele falou, você quer apresentar um programa? Eu falei, eu quero. E aí você conheceu Silvio São, já foi contratada ali. É verdade que você pediu pra ler o seu contrato? Quando você foi... Sim, junto com a bancada de advogados aqui. Pode entrar, Aguinaldo. Brincadeira. Que tá aqui pra gente hoje. Eu acho que foi meu pai, né? Que leu o contrato. Foi? Ele fez... Foi. Seu pai que leu o contrato e aí você falou... Olha, essa cláusula do artigo 24, 657, é totalmente errada. Segundo a legislação, você já tinha conhecimento? Ou você leu, desenhou um... Só um coração, só um coelho e falou, ok. Eu nem lembro. Eu só queria apresentar o bom de companhia porque era o programa que eu mais assistia na minha vida. E aí um dia eu tava ligando freneticamente e no outro eu tava apresentando. Eu falei, o jogo virou. O jogo virou! Chupa, Raul! E desde criança você já sabia como andar programas e até o seu mesmo, que tem suas regras. Mas aqui é o meu programa, esse é o quadro. Meu programa, minhas regras! Ah! Falando como o Morim Paulista, qual é mais a beleza? Tranquilo, posso falar contigo rapidinho? Mano, é suave, pode passar, encosta. Então, tranquila. Encosta e tipo... Mano, cola na grade, tá ligado? Tipo, chama, dá aquela chamada e pá. Daí nós troca ideia pra ver se rola, entendeu? Se consta ou não consta. Mano, é uma fita errada isso aí. Meu irmão, tipo... Maísa, eu não entendi o que você quer dizer. Tipo, tem a sensação, é como se eu tivesse dado um cueco em mim e eu não percebi, porque você realmente é muito acima da média. Tipo, o que tu gosta de fazer com teus amigos, mano? O que tu gosta de fazer tipo... Mano... Fala aí, mano. Mano, sei lá. Tipo, tendo rolê e pá, tá ligado? Tendo gente pra chamar e tal. Tipo, pra colar com a minha galera e pá. Que tipo, realmente... Quem é pá, mano? Tipo, mano... Mano, tá ligado, né? Tipo, tô ligado na má, na pá, na cu, mas tipo assim... Mas sei que vocês fazem tipo assim... Tão saindo... Neu. Tão encontrar você... O que que tu tipo, tu gosta de fazer, meu irmão? Mano, sei lá. Tipo, sai e pá. Gosto de conhecer gente nova e tal, tá ligado? Tem que saber, entendeu? Tem que falar, às vezes, as coisas também. E sei lá... Ai, que eu te amo. Deus me deu uma filhacinha. Me deu o dom da filha. Você ainda tinha sua duca? Tá, não. Qual é isso? Se você pudesse ter um sotertodeu, que sotertodeu você teria? Se eu pudesse ter um sotertodeu, eu teria um sotertodeu de... De teletransporte. Pra eu poder ter férias. Porque eu não tenho férias. Não tem férias é quanto tempo, né, Isa? Que crítica é essa CVT que você tá fazendo aqui do nada? Não, não tô fazendo crítica nenhuma. Entendi. Eu trabalho o que eu gosto, entendeu? Tô fazendo o que eu gosto. Tô muito feliz, tô muito feliz de estar aqui, inclusive. Tô no Rio de Janeiro, né? Eu adoro Rio de Janeiro. Gente, a gente trocou antes. Onde você gostaria de passar suas férias? Não entendi. Onde você gostaria de passar suas férias? Sim. Gostaria de passar suas férias... É... O Chilonose. Sabe que eu ia morrer com uma saudade da tona no toco? O Chilonose é um toco trigoso. Não é tão simples assim. Mas eu gostei. Gosto de viajar. Quero viajar com meus amigos, com minha família. Quero poder ir pra outros lugares, outros... Entendi. Agora, falando como aquelas apresentadoras, se você tivesse continuado até hoje, que falam assim, mesmo sendo mais velhas. Sabe aquelas apresentadoras de programa infantil? Maisa, diz aqui um negócio pra gente, pra lado especial, que a gente agora vai falar pra você. Você tem bicho de estimação? Gosta ou não? Conta pra gente um pouquinho. Maravilhosa. Sobre bichinhos... Bichinhos, eu tenho vários na minha cama de pelúcia. Né? Eles são muito especiais, não é mesmo? Agora me diz. Gostaria de ser um bicho de verdade? Fala pra gente. Fala. Ui, estou ansiosa. Estou muito feliz com todo esse clímax que você preparou aqui pra gente, né? Não incomoda. Agora, eu sei que você fala muito bem inglês. É verdade ou não é? Ah, eu não sei. Depende do ponto de vista, né? É do meu ponto de vista que eu não falo nada. Olá, Maísa, oi, você é? Oi, Tata, eu estou bem. Como você, bicho? Eu... Eu na minha кola. Eu morro em da cheese. Olha, eu supercoce no meu carreiro. Ei, eu não. No, eu não. Nós, você queira. Não, eu não, olhas. Então, eu não, eu não... Então, eu tô mais te lieitado? Ok. E você está trabalhando no minha... Em... En... Como é? Oi, Marisa, como você está? Oi, como você está? Onde você aprendeu tão bonita coisa em inglês? E eu não sei mais. Sim, ela é perfeita. Não. Onde você está? Eu estava estudando com pessoas, elas eram, tipo, 18, e eu era, tipo, 12, e uma outra, tipo, outra garota, tipo eu, ela era Stare, ela é uma amiga minha, e nós, eles usam nos chamarmos prodigios, e eu não sei mais. Por que, por que, por que você não fez isso para mim? Por que meus pais nunca pensam sobre minha study? Por que os pais de Maisa colocam ela na escola e meus pais nunca pensam para mim? Por que? Por que você está fazendo isso? Tata, mas você está fazendo tudo bem. Não, não, eu não sei. Eu não sei. Oh, uma mãe, eu não sei. Obrigada, Maisa, obrigado muito. E como é isso? E eu não sei qualquer palavra em inglês, porque você tem muitas palavras. Eu não sei... Vocabulary, tipo, as palavras. Por favor, stop de humilhar-me. Humilhar-me. Eu vou parar de fazer isso de novo. Como é que foi sair... Maisa, eu quero falar depois com você, até com seus empresários. Pegar só um contatinho aqui para poder abrir a mentadoria. Tio, queria falar com o senhor depois. Como é que foi sair do ambiente, de um programa de entretenimento, e começar a fazer novela? Você prefere apresentar, ou você prefere fazer novela? Eu não sei. Eu estou curtindo o momento. Porque, simplesmente, eu saí do bom dia com o Miriam. Na verdade, eles me fizeram esse convite. Falaram, ah, vai vir uma novela para o SBT, e não sei o quê. E a gente queria te dar um papel. Aí eu falei, tá bom. Daí foi muito confuso, porque eu estava acostumada a falar sempre olhando para as câmeras, todos os dias. E a primeira coisa que eles me disseram quando eu fui fazer novela é, você não pode olhar para a câmera quando você está atuando. E eu fiquei, tipo, eu não sei o que é atuar, sabe? Mas aí teve toda a preparação, workshops e tudo mais. Acho que o meu primeiro desafio foi esse, de não olhar para a câmera. Depois decorar texto, e ficar seis horas, né, num set de gravação, seis vezes por semana, que era uma coisa bem... E que papel você tem vontade? Você viria para a Globo se fosse chamada para fazer uma novela? Um milhão de reais. Largue o SBT e venha para a Globo. Ter o seu próprio programa aqui. Mas, porém, Silvio Santos, que tudo lhe deu, ficará chateado e talvez morra, o que talvez aconteça também em algum momento. Mas... Eu acho que o Silvio não teria essa possessividade. Ele gosta de avaliar os trabalhos antes. Então, é assim, se valer a pena, você vai. Se não, ele vai tentar te... Comprar. Não, ele vai tentar te colocar para dentro. Mas, por exemplo, cara, eu acho que é... Se eu achar um dia um projeto que me apaixone tanto quanto as coisas que eu faço no SBT, tanto quanto as oportunidades que eles me dão, porque é como se fosse minha segunda casa, aí eu mudo de casa. Então, eu já te digo já que não terá. Tem uma coisa de novela que a gente sabe que tem bastante, que as novelas sempre têm que terminar com uma cena com clímax. Mesmo que a cena não tenha tanta importância, a gente tem que encaixar um clímax nessa novela. A gente vai fazer agora esse quadro que é Entrevista com Clímax, Pepe! A gente agora vai continuar fazendo a entrevista. Muito bem, e você? Tudo bem? Maísa, você acha que o Silvio Santos vive até daqui a quantos anos? Ele tá previsto aí pra viver muito tempo, porque ele não tomou... Previsto por... Ele tá... Previsto por você, paixão. Pra viver bastante, porque ele não tomou o elixir que você roubou da fonte da juventude. Ele não roubeu nada, não roubeu nada, por causa do Roberto de quieto, padre! Por Deus! Não compreendi nada, porém, estou tentando a falar espanhol, pero não hablo nada, então... Não há o que dizer, não é mesmo? Por que não tens palavras pra falar comigo? Porque tu roubeou, roubou, me roubou, roubou! Su novio? Mis calcinhas loucas! Não pensei que não saibem por que roubou tudo que é meio e saí pela cidade Maria del Barro, filha de Maria Susana! Congela pra câmera! Gêmeas. Normalmente, uma conversa normal. Maisa, você pretende namorar? Sim, né? Um dia na minha vida eu vou ter que namorar, não posso ficar sozinha pra sempre. Ah, sim, fala isso, porque não sabe minha história, sou sozinha há muito tempo e grame dele mesmo me toca no meu quarto. E Rafael Fitch? Quando eu tiver 75 anos, Rafael terá 30 e terá me trocado por você mesma! Adoro, brincadeira. Adoro, eu cacete mais! Porque eu sei que agora é novita, mas quando eu for mais velha, as pessoas que vão vir minetar serão você, Larissa, Manoel e Melmaia! eu, Larissa, Rafa Vitti tem irmão, você entendeu? Foi corna de maíza, louco! Que isso, e de Larissa Manoela? Conjena para a câmera! Você já se apaixonou, porque o Iud foi seu primeiro crush. Ele foi meu primeiro crush, mas não foi crush, foi aquele amor platônico que eu vi com a Priscila, eu ficava tipo, ai, sou apaixonada. Mas pelo Iud? Tá tudo na cara. É você, não, tô brincando, Iud, tô brincando. Olha, você é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, você tem uma inteligência realmente fora do comum, é algo que realmente prejudica todos nós, porque a gente não consegue ter nível para te alcançar, para fazer coisas como você faz, e esse é o quadro que a gente vai provar tudo isso, mas é mais inteligente que... Vem pra cá! Nós temos aqui um PHD. Seu nome, por favor. Tony de Milso Martins Rodrigues. Que é historiador. Isso. Uau! Primeira pergunta, é quem responder primeiro. Lima Barreto, considerado um dos mais importantes escritores do século XX, nasceu em 81, num belo dia de domingo. Em que ano estreou o programa Domingo Animado do SBT? 2008? Resposta certa, é Maísa, é Maísa! É. Carlota Joaquina foi casada com Dom João VI, mãe do Imperador Pedro I. Maria Joaquina era personagem de qual novela? Tarro Céu. É Maísa, é Maísa na veia! Mitologia grega. Ares é filho de Zeus, que é filho de Cronos, que é filho de Gaia, que também gerou Nereu. Qual o nome da quarta filha de Silvio Santos? Maísa. Não. Pela resposta errada, não importa dela, é ponto pra Maísa! Muito obrigado, doutor. Muito obrigada. Chorando muito, chorando muito, ele agora sai do nosso programa. Tchau, querido. Porque agora eu quero saber, você é mais inteligente realmente que um PHD, mas será que é mais inteligente que o Whindersson? Vem pra cá! não tem mais cabelo pra jogar agora. Oi, o Whindersson. E que ano foi? O que é que você já tá rindo? A dancinha. Tá lembrando. Valendo nada, porém, realmente a reputação de vocês. Uma centopeia se reproduz quantas vezes ao ano? Sete, dezessete ou vinte e sete? Eu não sei por que que a gente fica pensando porque a gente não tem base pra pensar na... Quantas vezes a centopeia não acompanha a vida da centopeia? Nenhum respondeu e a resposta era quantas vezes ela quiser. Não podemos interferir na atividade sexual de uma centopeia. Quantas folhas tinha o trevo da sorte que eu encontrei hoje? Três folhas, quatro folhas, cinco folhas. Trevos não existem. Eu acho que tem quatro do pica-pau. Tinha quatro quando eu vi do pica-pau. A resposta é nenhuma pois existem somente na Irlanda. Infelizmente, perdeu uma Isa. Por favor, muito obrigada pela sua participação. Ficamos agora com o Whindersson! Obrigada! Vou te levar até lá. Tchau! Tchau, tchau!